Música Estamos começando um novo ciclo das Parxiotes a partir de Bereshit. Esse ano, esse ciclo a gente vai fazer com a explicação do Rabenu Yosef Raimi Bagdad, ou seja, mais conhecido como Ben Ischai. Ben Ischai tem dezenas de livros sobre todas as partes da Torá. É uma grande, grande, grande cabalista também. É uma das personagens mais fortes dos últimos 200 anos na Parapúblicos Faradí, conhecida como Ben Ischai, e todas as suas responsas. Ele nasceu no ano 5.564, e com 52 anos, no ano 5.616, ele faleceu o pai dele, que era Rab, na cidade de Bagdad, e ele tomou o lugar do pai até seu falecimento no ano 5.629. É conhecido pelo Ben Ischai porque ele, semanalmente, dava uma aula, um shiur de três horas, todas as tardes de Shabbat, onde centenas de pessoas se juntavam, e, por incrível que pareça, sem microfone, a sua voz era ouvida até a última fileira. Milagrosamente, era a voz ouvida, e tem muitas, muitas histórias dos milagres que aconteciam com ele. E é uma personagem diferenciada dentro do público sefaradí. E nós vamos ver Zlatashem. Não é precisamente de seu livro sobre a Torá, se não, sobre, ele tem vários livros, alguém fez um copilado das suas explicações ligadas com a Perashah, e a gente vai trazer uma ou duas explicações por semana. Então vamos começar com Bereshit. Perashat Bereshit, primeira Perashah da Torá. A Torá diz, em relação ao Shabbat, E diz o Midrash, sobre este versículo, que fica no capítulo 2, versículo 3, em relação ao Shabbat, no dia 7. Que não vai ter estes, não vai ter eluto. E diz o Benichai, no seu livro, Ot Yosef, Diz o seguinte, que das palavras do Midrash se entende que a Brajá que acompanha o Shabbat é a Brajá da riqueza e se a gente analisar diz o Ben-Ishay isso aqui contradiz a santidade do Shabbat pela simples razão que o Shabbat não pode trabalhar e então a gente descansa no sétimo dia não trabalha, é proibido fazer comércio no Shabbat então já que é assim como pode ser que através do descanso do Shabbat vai trazer riqueza então diz o Ben-Ishay obviamente temos que explicar o seguinte que a Brajá da riqueza que está ligada com os business e o trabalho que a pessoa faz no meio da semana, nos dias entre meio entre Shabbat e Shabbat mas a abundância e a bênção que tem esse trabalho no meio da semana durante a semana é por causa da santidade do Shabbat e suas Brajot como consequência como está escrito isso no Zohar em Perashat Itro la Madnu diz o Zohar traduzindo ao hebraico todas as bênçãos as de cima quer dizer as espirituais e as terrestres estão dependendo do sétimo dia do Shabbat como a gente vê diz o Ben-Ishay que a Brajá é provocada pelo Shabbat então quando você quer encontrar na Torá e quando a Torá diz que você vai ter bênção de riqueza especificamente riqueza material a Torá se manifesta sobre três produtos agrícolas que era muito comum as pessoas terem e esse era sinal de riqueza Dagan Tirosh sobre o azeite das oliveiras e por exemplo a Torá diz Perach Berib Dechá Berib Periam Dechá Degane Tirosh E Tzarech ou seja nesses três itens consta a Brajá da riqueza da pessoa então veja diz o Ben-Ishay como isto combina com o Shabbat a gente entra em Shabbat em seguida faz Kidush com vinho Tirosh o vinho que representa as videiras logo depois na mesa você já tem o pão as chalot o pão da forma que você usa que tem o lechem que isto é os cereais e as nero de Shabbat as as velas de Shabbat que não são velas que são azeite aceso com paviz isto é Itzhar ou seja o Shabbat com suas mitzvot trazem a abundância para a riqueza da pessoa e se se aprofundar um pouco mais diz o Ben-Ishay a gente como vemos que também isso faz berachas sobre as coisas espirituais então porque isso estava escrito no Zohar todas as berachas espirituais e as terrestres estão e vêm por causa do Shabbat então explica o Ben-Ishay e diz assim que na verdade já disseram o Ben-Ishay Itzhar e azeite a Torah foi comparada com azeite pois ilumina como diz a Torah que nem mitzvah ve Torah or então tanto as bençãos terrestres como as bençãos espirituais vêm e a origem delas é na santidade do Shabbat vamos passar para uma segunda explicação também em Bereshit do Ben-Ishay no seu livro Adere Teliao a Torah diz quando pecou Havah com o fruto proibido então está escrito na Torah no capítulo 3 versículo 6 e a mulher viu que é bom a árvore para consumo e é um desejo para seus olhos qual é diz-me com a pergunta qual é o motivo que a Torah se estendeu nesta questão por acaso esse detalhe faz diferença a Torah podia simplesmente resumir e Havah comeu do fruto proibido que importa como era a árvore então aqui diz-me Nishay nos ensina a Torah como uma hash como a cobra instou a Havah a comer de muito bem uma hash a cobra que representa o Yetzirah que representa o Satã e aqui nos diz uma dica como este personagem trabalha muito bom a Torah diz assim então chegou uma hash e disse para Havah olha você porque depois de comer depois de comer esse pouquinho você sente o gosto e você realmente vê que é muito bom e a partir daí você vem e cumpre a ordem de Deus não comer então claro que sua recompensa será muito mais e maior por quê porque você já experimentou e você depois se abstém esta foi a colocação do Nahash e isto que instou a Havah a comer porque porque dizia vegetava o laenai certo a árvore da Tana e isto é o raciocínio que o Nahash falou para Havah e daqui nós vemos o seguinte diz o Mishay como o Yetzirah trabalha muitas vezes te envolve Hashem falou para não comer então que importa seu cálculo se você acha que fazendo e pecando você vai ganhar mais e vai se aproximar a Deus mas Deus te falou para você não comer porque você comeu então daqui nós aprendemos diz o Mishay que muitas vezes o Satã muitas vezes ele embrulha um pecado como se fosse uma mitzvah como se fosse um preceito e de isso a pessoa deve tomar extremamente cuidado isto que nos indica O PASUK vejitá hava u la enaym Shabbat Shalom o PASUK o PASUK o PASUK a pessoa deve tomar ou o PASUK o PASUK o PASUK Legenda Adriana Zanotto